Como a gente vê se uma série converge ou diverge usando o teste da integral? Oi, gente! O meu nome é Star Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje, a gente vai aprender a ver se uma série converge ou diverge através do teste da integral, tá bom? Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, para começar essa aula, vamos dar uma olhada nessa série aqui. É a soma de 1 até infinito de n vezes Euler elevado a menos n ao quadrado. Então, quando a gente está somando os termos dessa série, a gente está fazendo o seguinte, para n igual a 1, a gente tem 1 vezes Euler elevado a menos 1. Para n igual a 2, a gente tem 2 vezes Euler elevado a menos 4. E assim vai, a gente vai somando esses termos infinitamente. E aí, a gente quer saber se quando a gente está fazendo isso, a gente está convergindo para algum valor ou se isso está explodindo para o infinito. Bom, então, vamos pensar. O nosso termo geral aqui é n vezes Euler elevado a menos n ao quadrado. Bom, para a gente ver se isso converge ou diverge, como não é tão trivial de a gente encontrar uma forma geral de escrever as somas parciais dessa série, a gente vai ter que usar algum teste para ver se ela converge ou diverge. Como essa série não está no formato r elevado a n, já não é uma série geométrica, né? Mas um outro teste que a gente viu que a gente pode fazer, e que, aliás, é o primeiro teste que a gente sempre vai fazer, é o teste da divergência, que consiste em calcular o limite do nosso termo geral quando n tende a infinito. Se esse limite der diferente de zero, a gente já pode falar que, com certeza, a nossa série diverge. Agora, se o limite for igual a zero, a gente tem que ir para o próximo teste, tá bom? Que a gente não pode afirmar nada. Então, como aqui a gente está em uma indeterminação infinito vezes zero, vamos ajustar aqui para a gente conseguir resolver. A gente pode escrever isso como n sobre Euler elevado a n ao quadrado. Por quê? Agora, a gente cai em uma indeterminação infinito sobre infinito. E aí, a gente pode usar o L'Hôpital para resolver esse limite. Então, derivando em cima, derivada de n é 1, e embaixo, a gente usa a regra da cadeia, vai ficar 2n vezes Euler elevado a n ao quadrado. Então, agora, a gente tem uma constante, que é 1, sobre algo que está indo para o infinito, que está crescendo muito, né? E isso vai para zero. Portanto, pelo teste da divergência, a gente não pode afirmar nada. Como o nosso limite foi para zero, a gente vai ter que fazer algum outro teste para ver se a série converge ou diverge. Porque quando dá zero, pode ser que aconteça qualquer um dos dois casos, né? Tá, mas então, qual teste a gente pode usar para ver se isso aqui converge para algum valor ou se explode para o infinito? Vamos começar a falar sobre o teste da integral, gente. Então, vamos supor que você tem uma série, que está somando de 1 até infinito, o seu termo geral. E aí, você viu lá, pelo teste da divergência, que o seu limite é igual a zero. Então, você ainda não pode concluir nada, né? Então, vamos partir para o teste da integral. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu termo geral, a n, e chamar ele de uma função, f de n. Então, por exemplo, se o nosso a n é igual a n², a gente vai chamar uma função, f de n igual a n². E aí, a gente vai ver o seguinte, essa função f, ela é uma função contínua, positiva e decrescente a partir de algum valor? Então, a gente vai fazer f de x igual a x². A gente está somando de 1 até infinito, né? Então, a partir de 1, essa função é contínua? Essa aqui é contínua, né? Não tem nenhum valor ali que impede ela de ser contínua. Ela é positiva? Sim, para todo x que a gente está pegando aqui no nosso intervalo, a gente vai obter um número positivo, porque todo número ao quadrado é positivo. Agora, ela é decrescente a partir de algum valor x igual a n, considerando que a gente está trabalhando com valores positivos aqui? Não, né, gente? Essa função é uma parábola e, para todo x positivo, ela é crescente. Então, a gente não poderia usar o teste da integral para esse caso aqui, tá bom? Mas, quando a gente cumprir com esses três requisitos aqui, a gente vai poder usar o teste da integral. E o que esse teste vai falar para a gente? Se a gente integrar essa função de 1 até infinito e a gente obter um resultado finito, ou seja, se essa integral for convergente, então, a nossa série também vai ser convergente. Agora, se o resultado da integral for divergente, então, a nossa série também vai ser divergente. Gente, então, resumindo, o que é o teste da integral? A gente vai pegar o termo geral da nossa série e vê ele como uma função. Se essa função for positiva, contínua, e a gente encontrar algum valor ali, a partir desse valor, ela é decrescente, a gente pode usar o teste da integral. Então, esse valor que ela é decrescente não precisa ser o 1, tá bom? Pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 5. O que importa é que, a partir desse valor, a função seja sempre decrescente. Então, se a função cumprir com esses três requisitos, a gente vai usar o teste da integral, que nada mais é do que calcular a integral daquela função de 1 até infinito e ver se ela converge ou diverge. Isso vai dar o resultado se a nossa série converge ou diverge também, tá bom? E lembrando também, gente, que não precisa ser de n igual a 1 e calcular a integral a partir de 1. Não, se a sua série for, por exemplo, de n igual a 4 até o infinito, você pode calcular a integral de 4 até o infinito, que você também vai ter o resultado se a série é convergente ou divergente, tá bom? Então, não importa aqui de onde está começando esse n. Quando você tem essa soma infinita aqui, o resultado sobre convergência e divergência vai ser a mesma coisa. Então, esses quatro primeiros termos aqui que a gente tem são insignificantes quando a gente fala de algo que está convergindo ou divergindo. Legal! Então, vamos olhar para a série que a gente estava vendo no começo da aula, que é n vezes Euler elevado a menos n². Aí, a gente está somando ela de 1 até infinito e a gente viu que, pelo teste da divergência, a gente não pode afirmar nada. Então, a gente vai ter que ir para outro teste, né? Então, vamos ver se a gente consegue usar o teste da integral aqui. Vamos chamar o nosso termo geral de uma função f de x. Então, a gente só substitui o n por x, né? Então, fica a função x vezes Euler elevado a menos x². Primeiramente, no intervalo que a gente está trabalhando aqui, então, a partir de 1, essa função é positiva? É, né, gente? Por quê? Euler elevado a menos x², independente do x que a gente colocar aqui, isso sempre vai ser positivo. E como a gente está trabalhando com valores de x positivos, esse primeiro termo também vai. Então, a gente tem um número positivo vezes um número positivo, que, com certeza, vai ser algo positivo também. Então, essa função é positiva no nosso intervalo. Essa função é contínua? Sim, né? Não tem nenhum valor de x que a gente coloca aqui que gera uma descontinuidade na nossa função. Todos os valores de x cumprem com a existência dessa função, estão no nosso domínio ali. Então, essa função é contínua. Então, ela é positiva, ela é contínua. Agora, existe algum valor a partir do qual essa função é decrescente? Para a gente ver isso, a gente pode usar derivadas, né, gente? Então, vamos derivar a nossa função. O f' de x vai ser, pela regra do produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais o primeiro normal vezes a derivada do segundo. Então, usando a regra da cadeia, fica menos 2x vezes Euler elevado a menos x². E aí, para a gente ver quando essa função é decrescente, a gente vai analisar o sinal da nossa derivada. Então, vamos ver. O primeiro termo sempre é positivo, independente do x que a gente colocar aqui, isso é sempre positivo. E a nossa função vai ser decrescente quando esse segundo termo for negativo, porque aí a gente vai ter mais com menos que resulta em uma derivada negativa. E quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, vamos ver quando 1 menos 2x² é menor do que zero. Isso vai acontecer quando 2x² for maior do que 1. Então, quando x² for maior que 1 sobre 2. Ou seja, a função é decrescente quando x for menor que menos 1 sobre raiz de 2 e quando x for maior que 1 sobre raiz de 2. Então, nesses dois intervalos, esse segundo termo é negativo e, portanto, a função é decrescente. Então, gente, a gente encontrou um número positivo para o qual, a partir dele, a nossa função decresce, né? Então, a gente pode falar que sim, nossa função é decrescente porque a partir de 1 sobre raiz de 2 ela vai decrescer para sempre. Ó, gente, vou deixar o link aqui na descrição da aula onde a gente fala melhor sobre esse conceito de derivadas caso você queira dar uma lembrada, tá bom? Mas, então, a nossa função é sim decrescente a partir de algum valor. Então, como ela cumpre com os três requisitos, a gente pode usar o teste da integral para ver se essa série converge ou diverge. Então, no teste da integral a gente vai calcular a integral da nossa função x vezes Euler elevado a menos x ao quadrado de 1 até infinito e a gente vai ver se ela converge ou diverge. Lembrando que não importa a partir de qual valor a função é decrescente, tá bom? A gente vai calcular a integral normalmente no intervalo ali da nossa soma mesmo. Então, vamos lá, gente. Para resolver uma integral imprópria que são essas que envolvem um infinito, a gente pode fazer o limite de uma variável a tendendo ao infinito e, aí, ao invés de colocar o infinito na integral, a gente coloca a variável a no lugar dele, né? E, aí, vamos lá. Para resolver essa integral, a gente pode usar a substituição simples, ó. A gente pode falar que u é igual menos x ao quadrado e, portanto, o du vai ser menos 2x dx. e, como a gente tem aqui o x dx, a gente pode substituir ele por du sobre menos 2. Ó, esse Euler elevado a menos x ao quadrado vai virar Euler elevado a u. E o x dx vai virar du sobre menos 2. Então, agora, a gente tem uma integral de acordo com a variável u. mas, gente, a gente também precisa alterar os limites de integração, tá bom? Como a gente está trocando a variável da integral, a gente também tem que mexer aqui nos limites. Então, vamos ver. Antes, o x estava indo para 1 na parte de baixo, só que a gente sabe que a nova variável é u igual menos x ao quadrado. Então, o u vai para menos 1 ao quadrado, portanto, vai para menos 1. em cima, o x estava indo para a. Então, o u vai para menos a ao quadrado. Então, os nossos novos limites de integração são menos 1 e menos a ao quadrado, beleza? E aí, a gente pode remover essa constante, que é 1 sobre menos 2, para fora, né? Então, fica menos 1 sobre 2 vezes o limite, quando a tende a infinito, da integral de menos 1 até menos a ao quadrado de Euler elevado a u d u. Então, agora sim, a gente pode resolver nossa integral. A primitiva de Euler elevado a u é o próprio Euler elevado a u. E aí, a gente calcula isso de u igual menos 1 até u igual menos a ao quadrado. Então, a gente tem Euler elevado a menos a ao quadrado menos Euler elevado a menos 1. Calculando esse limite aqui, para a tendendo ao infinito, a gente está indo para Euler elevado a menos infinito, né? Quando o expoente está indo para mais infinito, a função também está indo. Agora, quando o expoente é infinitamente pequeno, lá para o lado esquerdo, a função está se aproximando de zero. E aqui, o limite de uma constante é a própria constante, no segundo termo. Então, a gente vai ter zero menos Euler elevado a menos 1. Portanto, a gente tem menos 1 vezes menos Euler elevado a menos 1 dividido por 2. Então, Euler elevado a menos 1 sobre 2 e isso vai dar 1 sobre 2 Euler, mandando o Euler para baixo com o sinal trocado no expoente. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral. Como a gente encontrou um resultado finito, isso quer dizer que a nossa integral converge. E como a integral converge, pelo teste da integral, essa série também vai ser convergente. Ela também está convergindo para algum valor finito. Agora, vamos fazer esse exercício aqui, gente. A gente quer ver se essa série converge ou diverge. O nosso termo geral é n² sobre n³ mais 1. E pelo teste da divergência, o limite do termo geral dessa série vai para 0. Então, a gente não pode afirmar nada por esse teste. Então, a gente tem que ir para o próximo teste, que a gente vai ver se pode ser o teste da integral. Então, vamos lá. A gente vai chamar uma função f de x, que é uma função correspondente ao termo geral da nossa série, x² sobre x³ mais 1. Primeiramente, essa função é positiva? Gente, para qualquer valor de x que a gente colocar nesse intervalo que a gente está trabalhando, tanto o numerador quanto o denominador vão resultar em valores positivos. Então, sim, ela é positiva. Essa função é contínua no intervalo que a gente está trabalhando? Essa função vai ter uma descontinuidade quando o denominador for igual a zero, o que vai acontecer quando x³ for igual a menos 1, ou seja, quando x for igual a menos 1. Então, como o menos 1 não está no nosso intervalo, a gente pode falar que ela só tem uma descontinuidade no intervalo que a gente não está trabalhando. Já no intervalo que a gente tem interesse, essa função é sempre contínua. E essa função tem algum valor a partir do qual ela é decrescente? Vamos fazer o teste da derivada. Então, primeiro, a gente encontra a derivada dessa função, que pela regra do quociente vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo normal menos o de cima normal vezes a derivada do de baixo, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, essa aqui é a derivada da nossa função. Quando essa derivada for positiva, a função é crescente e quando ela for negativa, a função é decrescente. Quando essa derivada vai ser negativa, gente? Já que a gente quer saber quando a função é decrescente. Bom, o denominador é sempre positivo, porque ele está elevado ao quadrado. Então, a derivada vai ser negativa quando o numerador for negativo, porque aí a gente vai ter uma divisão menos com mais que dá menos. Então, vamos ver. Quando menos x⁴ mais 2x vai ser negativo? Colocando x em evidência, a gente pode analisar cada termo individualmente. Então, quando x é negativo? justamente quando x for menor que zero, né? Então, aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. Quando menos x³ mais 2 vai ser negativo? Vai ser quando x for maior que a raiz cúbica de 2, certo? Então, para x maior que a raiz cúbica de 2, aqui vai ser negativo e quando for menor vai ser positivo. Então, quando essa multiplicação vai ser positiva e quando ela vai ser negativa? para x menor que zero, a gente tem menos com mais, que é menos. Para x entre zero e raiz cúbica de 2, a gente tem mais com mais, que é mais. E para x maior que raiz cúbica de 2, a gente tem mais com menos, que é menos. Então, o sinal da nossa derivada vai ser negativo para x menor que zero e para x maior que raiz cúbica de 2. Logo, existe um valor a partir do qual a nossa função é sempre decrescente. Isso vai acontecer quando x for maior que raiz cúbica de 2. Então, a gente cumpre os três requisitos para poder usar o teste da integral. Então, vamos lá. A gente vai ter o limite quando a tende a infinito da integral de 1 até a da função x² sobre x³ mais 1. Para resolver essa integral, a gente pode fazer uma substituição de variável. a gente pode chamar u igual x³ mais 1 e, portanto, du vai ser 3x² dx. E aí, como a gente tem o x² dx aqui, a gente pode substituir por x² dx por du sobre 3. Além disso, a gente tem que mudar os limites de integração. O x estava indo para 1. Então, o u vai para 1³ mais 1 que é 2. Em cima, o x estava indo para a. Então, o u vai para a³ mais 1. Então, vai ficar a integral de 2 até a³ mais 1. Esse x³ mais 1 que estava no denominador vai virar u e o x² dx vai virar du sobre 3. Então, a gente tem 1 terço colocando essa constante para fora vezes o limite quando a tende a infinito da integral de 2 até a³ mais 1 de 1 sobre u em relação a u. A primitiva de 1 sobre u em relação a u é o ln do módulo de u. E aí, a gente vai calcular isso de u igual a 2 até u igual a a³ mais 1. Então, a gente tem o ln do módulo de a³ mais 1 menos o ln do módulo de 2. Agora, gente, quando o a está indo para infinito aqui, que é o limite que a gente está calculando, a gente tem o ln de algo muito grande e isso também vai para algo muito grande, isso vai divergir. O limite do ln de x quando x tende a infinito vai para infinito também. E infinito menos uma constante continua sendo infinito. Portanto, o resultado desse limite diverge, ele vai para o infinito. E, consequentemente, a nossa série é divergente. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Gente, beijo! Tchau!